Olhada de um a... 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 Ô, Meg, que roupa é essa aí? Tá vendo, não? Tô bonitona, né? Meu filho, simplesmente, vou participar de um concurso de cover que vai rolar ali na Associação de Moradores. Vai ser muito legal, já dá pra perceber, né? Qual é a minha fantasia, né? Não dá pra perceber, não. Não dá pra perceber coisa nenhuma. Essa roupa tá muito feia, essa roupa tá ridílica. Que isso? Esse cabelo tá ridílico. Esse óculos tá ridílico. Ó, fique sabendo que nós contratou você pra ver se tu elevava mais ainda a audiência do programa. Mas tu tá atrapalhando. Vai vendo. Vai vendo. Vamos pra frente. Sabe qual é a minha roupa? Eu estou vestida de Rita Lee. Eu sou a ovelha negra da família. Rapino! Tu não tem talento? Tu tem talento musical? Tenho. Toca uma pra mim, então? Olha, vagabundo. É por isso que ele... Olha só! Eu não pego instrumento pequeno, não, meu filho. Meu instrumento que eu pego é só instrumentão grande, a guitarra. Aí só tem esse cavaquinho velho mirado. Cavaquinho velho mirado. Primeiro que eu não sabia que você tirava som de guitarra, sabia? Ah, querido, eu tiro sons de instrumentos inimagináveis. Já que você tira som de instrumentos inimagináveis, deixa eu tocar o teu ukulelê. Olha aqui. Primeiro, olha só. A gente revolou, mas o importante é que nós saímos de onde nós estávamos, irmão. Eu tô aqui pra falar pra você que eu tava tocando guitarra num clube lá perto de casa. Grêmio Recreativo da Rosca Frouxa. É, um clube muito famoso lá. Aí eu subi no caixote, peguei a guitarra e comecei a tocar. Um montão de bandas famosas de rock, né? Tocando rock, coisa e tal. Só que eu tava meio desconcentrado, aí foi ficando ruim o som. O pessoal foi saindo, saiu pra lá, foi embora. Quando eu olhei, todo mundo já tinha ido embora, só tinha ficado um senhor na minha frente. Aí eu continuei tocando, fiz o show assim mesmo, né? Quando acabou, eu tava emocionado. Falei pra ele, pô, foi todo mundo embora. Ficou só o senhor pra me prestigiar, não sabia se eu gostava tanto de mim. Ele falou, não, eu gosto do meu caixote, que você tá aí em cima dele, eu quero levar embora. Cara... Eu vou te dizer que isso é trágico, é trágico, mas nesse momento eu preciso, tu me dê licença aí, porque eu vou começar a fazer um som aqui pra ensaio, porque eu soube que o prêmio é uma bolada. É mesmo? É mesmo uma bolada? Mas vem, Camila, diz uma coisa, como é que vai ser a julgação desse concurso aí? Cara, a Carlota falou que vai vir um cara aí, um roqueiro aí dos anos 80, um tal de rock e roll. Rock e roll. Eita! Só piora! Só piora! Só piora! Era pra eu parar, não, tu? Pois é, me meti. Metida, né? Eu quero sabotar, né? Quero sabotar, tu chega toda aí oferecida. Ah, tá bom. Ai, hoje eu tô igual a uma playlist. Doidinha pra ser tocada. É... A dona Carlota, a senhora é muito convencida. Eu não sou convencida, não. É porque não é fácil ser difícil. Tá certo. Mas por que a senhora tá disfarçada de chiquitita? Eu tô vestida de Britney Spears. Vem cá, como é que vai ser? Tá todo mundo pronto pro concurso? Epa! Dona Britney Spears. Não vai ter mais concurso nenhum, porque eu já ganhei esse concurso. Passa a minha bolada pra cá. Peraí, 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 peraí. Aqui, tem uma rega aí que é pra se inscrever. Seu nome não tá na lista. Que isso, Carlota? Covardia, cara. Sacanagem, Carlota. Poxa! Todo episódio tu faz isso comigo, Carlota! Poxa, gente, eu gastei um dinheiro, Carlota. Eu fui aqui, ó, cabeleireiro. Molhei uma mãozinha de uma galera pra arrumar um canecalãozinho pra mim, sabe? Fiz umas pinturas, me ajeitei tudo, me encalacrei tudo, me dividei tudo, cara. Tudo pra ficar bonita. Como é que pode e não ficou? Poxa, filha da mãe. É por isso que ele apanha. É por isso que eu gaste... Calma aí, calma aí, calma aí. Aqui! Eu tô aqui! Eu tô na frente! We are the champion! We are the champion! We are the champion! Peraí! Já tá aí! Mirico-Tico, o cara que mais entende baixada fruminece. E aí, Gogo? Tudo na mais perfeita da Exórdia? Se piorar, estraga, irmão. Só diga uma coisa... Não digo nada. Falou pouco, mas falou merda. Aí! Que manda, que manda? Desce um iogurte bem gelado que hoje o bico vai render, irmão. É, é. Vem cá, tu tava fantasiado de trio Los Angeles? O que é isso? Que roupas? Ele tá quem? Não é nada disso, não. Você não sabe. Ou atina? Ou atina? Nossa! É, ou atina? Você não tá percebendo? Você não consegue perceber olhando? Aqui, ó. Deixa eu ver. Mama! Minha! Você mama, é? É... Eu tenho mamado direitinho. Ah, tá. Entendi. Tá certo. Peraí. O que você tá falando? Você que falou. Você que cantou. Você tá perguntando diferente. Você que cantou. O quê? Você foi na malícia. Como o quê? Não, deixa eu falar. Você tá diferente. Não é nada disso, não. Eu tô falando mamada de bebida, rapaz. Olha só. Olha só. Aqui, ó. Tá na cara aqui, hein? Fred Merckle. Ih, é. Fred Merckle. Só tem uma diferença. Qual? A altura, o talento e o resto. Ah, mas não era uma? É que eu fiz um pacote logo, tá certo? Pô, irmão. Calma aí, parceiro. Olha só. Já é a 28ª mosca que eu acho aqui nesse botequim dentro da cerveja. Que absurdo! E ela falou que tinha parado de beber, hein? Nossa Senhora. Aqui, ó. Fica com esse copinho aí. Tava com um copo no bolso? Eu fico com o copinho na mão. Tem bichão? Ai, ai, ai. Opa! Que isso? Bom dia, meninos. Ou será que é boa tarde? Generosa indecisa. Se dissede comigo, vai. Tu sabe que eu sou indecisa? Mas contigo eu já tomei uma decisão. É? A resposta é não. É? Fala pra mim por que tá com essa carinha tristinha desse jeito. É que eu comprei esse DVD aqui, ó, do Rock'n'Gol, pra ele autografar. É. Mas aí, quando eu fui assistir, era um vídeo alemão de sacanagem. Ih, filme pornô. Pior! Pior? Pior. A gravação do 7 a 1 do Brasil contra a Alemanha. Ai, 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 ai. Ai, já enfraquei isso. Ai, eu não tenho mais hoje, ó. Ele autografar. Ô, Generosa, fica tranquila, porque ele vem pra ser jurado aí. Você vai poder conhecê-lo pessoalmente. É, meu querido. Mas eu fiquei sabendo que ele não gosta de fazer selfie com fã. Mas o pior é que eu faria qualquer coisa, qualquer coisa por uma fotinha com ele. Nem que seja uma 3x4. Opa! Faria qualquer coisa? Pensando nesse caso, eu posso arrumar um esquema para poder tirar uma foto com ele. Quer tirar uma foto com ele? Você? Duvido. Ele faz? Eu sou segurança dele. Onde o rock rock vai, eu vou atrás. Ele vai no banheiro cortar o rabo do macaco, eu tô junto. Eu sou segurança de artista, Generosa. Acredita nele. Bem, se você tá falando que vai descolar essa foto aí, então pode pegar pra mim que eu faço o que você pedir, vai. Olha. Que perigoso. Que perigoso. Que perigoso. Tudo que você tem é o que eu preciso. Se você não der, eu vou fazer beijinho e vou chorar. Eu limpo suas lágrimas. Consegue pra mim? Consegue pra mim? Tenho que fazer alguma coisa pra sabotar esse concurso. Ai, o que eu vou fazer, hein? Ô, Mirico Chico! É, você viu o Gogol aí pra... Que pedida! Bem reconheceu, né? É a mama brusqueta! Parou palhaçada. É, a senhora sabe alguma oficina que vinda fiado? É porque o Gogol pediu pra comprar óleo de motor, pra colocar no Gogotel, mas o cara lá da oficina não quis pendurar. Tá bom. Nossa! Nossa, mas você é muito sortudo. Gente, tô boba. Tô boba agora. Que sorte você. Tem biricutico, acabou de sair daqui, deixando em cima deste balcão esta garrafa de óleo de motor e desentregue nas mãos do meu querido Escovinha. De Salvador, ele ainda falou assim? De Salvador, descompreendido, safado, vagabundo. Era você. Menina, eu gostei, viu? Gostou? Que bom. Mas esse óleo tá com cheiro de peixe, filho. É porque é óleo... É óleo de barco. De barco, mas também serve pra motor de carro. Obrigado. Eu vou colocar lá no carro, viu? Obrigado mesmo. Pega esse escagado que você não vai deixar aqui as cordas arrumadas não, vá? Obrigado, tô aqui na cena. Vocês compreendem? E vamos nessa, vem no miudinho, vem no sapatinho. Não tenha pressa, não tenha pressa. E vamos nessa. Pelo amor de Deus, cara. Não acredito. Olha aí, esfumaceteou tudo, meu irmão. Gogo, esse rock rock tá rocando mais que o motor do Fusca. Vem cá, que óleo que você usou no motor? Ah, mas um óleo corretado. É. Óleo de motor de barco. É. Dois bojos. Óleo de motor de barco? Eu não acredito que tu fazeu isso, parceiro. Isso é óleo de fritura velha, cara. Pra isso, rapaz. Tia Mac, língua de ladeira, boca de afofô, beço de arroz doce. Bem que eu desconfiei, rapaz. Ai. Ó só, ó só. What the fuck, man? Deu B.O. no carro? Ah, calma aí, seu rock rock, calma. Você sabe quem sou eu? Eu sou um artista de respeito, rapaz. Eu já ganhei disco de ouro. Já ganhei disco de platina. Hérnia de disco também. Fica tranquilo, tá? Dá só um tempinho aí que nós vamos consertar o Gogotel. Ah, tá bom. Mas vai demorar muito, Gogó, porque eu tenho outro show pra dar, né, Gogó? Fuck. Eita, óleo de fritura, rapaz. Como é que é? Porra, você tá maluco, cara? Porra. Gogó, primeiro eu sou esculachado e depois eu sou quase envenenado por isso. Eu sou de Salvador, meu irmão. Se saia. Ah. Eu vou embora. Táxi! Táxi! Caraca. Calma aí. Tchau. Caramba, né? Vai lá, vai lá. Vai lá, seu rock rock. Coincidência, né? Passar o táxi exatamente na hora que ele... Nunca passa táxi aqui, passou justamente na hora. É da hora, é. Só tô pensando aqui, como é que eu vou dar uma bambuzada na Generosa agora? Ei, Gogó, opra aqui. O quê? O rock roll deixou a mochila dele aqui, ó. E deve tá sem de bagulho dentro, com certeza. Ah, rapaz. Aqui as coisas do show do rock roll. É isso. Já sei como é que nós vamos fazer pra resolver o bico. E também já sei quem vai ser o rock roll. Que sorrisinho bobo é esse nessa carinha? Como diria Paulinho Gogó, viu? Maçarico Dourado, foi. Acabei de conhecer apenas rock roll, meu ídolo da infância. Ah, é? Mas é engraçado, amiga, a gente vê na TV, né? É. Mas pessoalmente é meio diferente. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, deixa eu te mostrar. Olha, parece até o Elinho, não parece? Mas isso aqui é... É Elinho de peruca, boba. Não pode ser, não. É? Pode ser sim. Ai, amiga, eu fui ludibriada, é isso? Você foi ludibriada. Você foi enganada. Você foi usurpada. Você está revoltada, amiga. Tô. Ih, não tô. Pelo amor de Deus, tá ou não tá? Se decide logo o que você quer, afinal, Generosa. Ai, amiga, eu nunca sei muito bem o que eu quero. Eu só sei o que eu quero. E já? Olha, pelo amor de Deus. Eu já sei o que é que você quer. O que você quer é acabar de vez com esse salafrário desse Elinho. Desmascarar ele, sabe? Então, amiga, você vai fazer o seguinte. Você vai mostrar pra eles como é que se chuta um balde. Como é que a banda toca. É! E aí? Central of because. Bad. Not bad. Gostei. Seu rock roll, mas eu... O que você tá fazendo por aqui? Eu vim pegar minhas roupas que eu deixei com você. Ah, fato veneno, as roupas, né? As roupas. Fica aí. Não sai daí que eu vou buscar as roupas pra você. Please, please. Não mexe em nada, tá bom? Fica tranquilo. Muito legal. Muito legal. Eu amo. Ai, amiga, a gente tem que achar. A gente vai achar ele sim. Vai achar, amiga. Ai, não vai passar batido não. Vou no meio da rua, vou procurar qualquer coisa. Eu te ligo. Manda o WhatsApp. Manda o WhatsApp que eu vou procurar. Eu vou procurar até achar a foto do verdadeiro rock'n'roll. Eu vou pro... E você, quem é? The Rock Roll, baby. E eu sou a Whitney Houston. Ah, por favor. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Em comparação ao anterior, você tá fidedigno ao original. Tá até com uma barriguinha, ó. Um barrigudinho, sabe? O que que tem barrigudinho aqui, querida? Olha só. Tem que ver o negócio lá pra poder... Generosa. Ai, meu Deus. Agora entornou o caldo, hein? Agora azedou o estrume, hein? Agora azedou, né, Gogó? Azedou. Porque, ó... Já foi encontrar um outro porra pra me enganar? É isso? Ó, vou te contar... Hum! Ó! A produção tá boa, viu? Mas o futuro de cachaça tá igualzinho ao outro. Pera aí, pera aí, Generosa. Pera aí, Generosa. Pera aí, Generosa. Pera aí, Generosa. Pera aí, essa confusão toda aí. Poxou, Satanás. Calma. Calma aí. Esse aqui é o rock'n'roll verdadeiro. What the fuck is going on here, man? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Essa sua peruca que passa... Generosa! O que que você tá fazendo? O que que eu tô fazendo? Eu tô desmascarando o impostor. Porque o verdadeiro rock'n'roll não usa peruca, não. Não usava. Eu era cabeludo, menina. Cabeludão. Todo mundo fica careca um dia, você vai ficar careca. Eu não tô, não. Aqui, ó. Sorry. 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 Olha aqui. Acabei de achar o gado pulé. Cadê? Cadê? Vocês são bandi louco. Eu tô aqui perdendo um show. Um grande show por causa de vocês. Ainda tive que aturar essa louca. Desvairada. Me dá a minha peruca, pô. E aí? Caramba, bem que falaram, gente. Bem que falaram. É isso, né? Essas pessoas, esses artistas, quando tão na TV, é tudo gente boa, simpático. Mas quando tão na vida real, pessoalmente, é tudo bando de brucutu. Chega, desculpa, seu rock'n'roll. Na verdade... Não, não, mas... O senhor tá aqui pra ajudar a gente a escolher aí qual é o melhor cover. Ok, vocês vencem. Ai, meu Deus. O que é que eu vou te dar pra você? O winner is o campeão... Se inventar já sabe. O cover do Rock'n'roll! O cover do Rock'n'roll! O cover do Rock'n'roll! O cover do Rock'n'roll!